Galerinha do meu canal, eu sou o Nicolás Miki E hoje eu vou fazer um vídeo brincando no Pula Pula Espero que vocês assistam esse vídeo Deixa o like, se você está no canal, ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Vamos brincar galera Vocês vão ver as minhas manaucas Primeiro eu vou começar aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Galera, vocês estão gostando? Galera, esse pula-pula que eu estou pulando é R$ 5,00 Galera, esse pula-pula que eu estou pulando é R$ 5,00 Galera, esse pula-pula que eu estou pulando é R$ 5,00 Galera, esse pula-pula que eu estou pulando é R$ 5,00 Então galera, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E tchau galerinha